Os 10 benefícios do chá de tomilho para a saúde Os benefícios do chá de tomilho para a saúde pois, o chá de tomilho possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, durante o período de inverno as doenças que atacam o sistema respiratório dão as caras com mais frequência na forma daquela gripe chata, daquela tosse que insiste em não passar. E para evitar que essas doenças evoluam para outras piores, como a bronquite e a pneumonia, nada melhor do que tomar um chá de tomilho, que combate muitas outras doenças além das típicas do período mais frio do ano. Então, confie os 10 benefícios do chá de tomilho para a saúde. Chá de tomilho Chá de tomilho para pele Chá de tomilho para tratar a febre Chá de tomilho para melhorar a digestão Chá de tomilho para a saúde do coração Chá de tomilho para prevenir Alzheimer Chá de tomilho para tratar a diarreia Chá de tomilho para tratar a dor de garganta Chá de tomilho para combater o estresse Chá de tomilho para melhorar o cérebro Então, confie em detalhes os benefícios do chá de tomilho para a saúde e benefícios do chá de tomilho para a pele Os problemas de pele são os mais comuns em áreas rurais e urbanas. As preparações tradicionais feitas usando a planta do tomilho são usadas como uma alternativa às medicamentações sintéticas. O extrato de óleo essencial de camomile Chá de tomilho atua como um agente antifúngico para curar lesões causadas por eczema. Benefícios do chá de tomilho para tratar a febre O chá de tomilho quente pode ser adoçado com um pouco de mel para diminuir a febre causada devido à transpiração. Benefícios do chá de tomilho para melhorar a digestão O chá de tomilho é recomendado frequentemente por especialistas herbais para ajudar a digestão e aliviar o gás. Os óleos voláteis no tomilho podem reduzir o gás e agir como um antiespasmódico para fornecer alívio às cólicas intestinais. Benefícios do chá de tomilho para a saúde do coração O chá de tomilho tem propriedades antioxidantes. Combinado com seus efeitos anti-inflamatórios, ele pode ser usado para prevenção de doenças cardiovasculares, tais como inflamação crônica que pode levar a doenças cardíacas. Benefícios do chá de tomilho para prevenir Alzheimer O chá de tomilho pode reduzir o risco de doença de Alzheimer. O chá de tomilho também contém naringenina, luteolina, apigenina e timonina. Benefícios do chá de tomilho para tratar a diarreia O chá de tomilho é muito eficaz contra a xigela Sonei. Esta é uma bactéria que pode causar diarreia. Lave a alface com 1% de óleo de tomilho ou timol para reduzir o número de bactérias xigela. Benefícios do chá de tomilho para tratar a dor de garganta O chá de tomilho tem propriedades antissépticos e antibiótico, que são úteis para tratar frio, tosse ou uma dor de garganta. Isso é usado em muitas preparações de ervas para tratamento da bronquite tosse. Para uma dor de garganta ou peito congestionado, você pode beber uma xícara de chá de tomilho. Benefícios do chá de tomilho para combater o estresse O chá de tomilho pode lhe proporcionar 0,35 mg de vitamina B6 ou peridoxina, que atende 27% da ingestão diária recomendada. A peridoxina ajuda a manter os níveis de GABA em nosso cérebro e, portanto, é conhecido como um aliviador do estresse.